Olha o vasinho que eu fiz, ó. Aqui eu andei. Só pode. Só pode. Bom dia, bom dia, bom dia, minha gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim, pessoal. Já tô aqui, ó. Olha isso. Olha isso aqui. Cheio de terra. Tudo cheio de terra, minha gente. Ó. Olha isso. E aí porque dia sim, dia não, eu afasto aqui pra varrer. Vocês acreditam, né? Mas é. Muita terra. Muita terra. Eu coloquei ali um cafezinho pra fazer. Então. Então eu vou colocar aqui. Ontem minhas tias vieram pra cá. Olha, eu não fiz nada, né, gente? Aí hoje tem que fazer. É assim. Como é que vocês estão? Bem? Espero que esteja tudo bem. Em nome de Jesus. Por aqui tá tudo bem. Eu só organizar aqui a cozinha do café, né, gente? Eu detesto tomar café com a cozinha suja. Não é comigo, minha filha. Não é, não é, não é. Eu acho que as refeições, gente, são sagradas, né? E aí a gente tem que viver esse movimento. Porque nem todo mundo tem alimento em casa, né, gente? Nem todo mundo. Quantas vezes amanhã eu sou de aqui em casa e às vezes eu não tenho alimento, né? E eu vou desencorro pra vocês. É a sensação pior que existe. Seu filho pedir álcool, eu também não tenho. Né? Então, quando a gente tem alimento, gente, a gente tem que o quê? Que amar, né? Que amar essa roupinha, essa hora tão sagrada do tempo. Então, por isso que eu amo a cozinha limpa, tá? É privilégio, é bom mesmo, gente. Então, se você não tem o hábito, tá? Quem sou eu pra falar alguma coisa? Mas a minha casa, eu amo, gente. Eu amo. Gente, eu tô olhando adeus e eu acho que vai dar certo esse mês eu comprar minha no balcão, né, gente? Vocês estão olhando comigo? Vocês estão? Hein? O meu balcão vai me ajudar muito. Muito, muito, muito mesmo. Vou botar meu balcão aqui, ó. Licença, Mário. Aqui. Do lado do fogão, sabe? É onde vai ficar o meu balcão. Deixa eu fazer meu cafezinho agora, minha gente. Onde é isso? É muita poeira, meu pai do céu. Até agosto, gente. Setembro, agosto. Não, agosto, setembro. Eu acho que só para poeira mesmo em setembro. Eu acho. Que delícia o cheirinho de café, né, gente? Nossa. Hum, que gostoso. Vou guardar essa louça que foi da janta. E aí, minha gente, eu tirei as grelhas aqui para eu lavar. Ó, o fogão está meio sujinho, ó. Você vê a gordura no fogão. Aqui, gente, meu filho faz ovos de manhã para ir trabalhar. Só que detalhe, ele nunca tampa. Eu vou comprar uma frigideira de ovo para ele tampar essa frigideira. Porque eu posso faxinar o fogão todinho de noite. De manhã, sempre vai estar assim. Porque ele nunca tampa. Ele usa essa frigideira aqui, ó. Aí, por isso que eu já lavei isso aqui no vlog. Eu já falei no vlog, né? Que a nossa casa só está limpa enquanto nossos filhos são pequenininhos. Quando nossos filhos crescem, começam eles mesmos a fazer as refeições deles. Ai, ai. É isso. Eu já falei no vlog. Eu já falei no vlog. Eu já falei no vlog. Se inscreva no canal Se inscreva no canal E olha só O céu hoje está nublado Já estamos organizando a casa Como vocês puderam ver Eu fiz uma faxina aqui no muro Só falta essa terra aqui Estou esperando ela secar todinha Para me juntar com a vassoura e apanhar Aqui está tendo muita formiga Tenho que comprar veneno de formiga Já vou Espera aí Por que gente É aquelas formigonas pretas Já coloquei álcool e detergente Melhora por um ou dois dias Aí depois Aí minha gente Aquela misturinha Lembra que eu compartilhei com vocês A água, álcool e detergente Ela é boa para aquelas formiguinhas amarelinhas Pequenininhas Sabe Essas grandonas Melhoram um dia, dois dias E elas voltam E essa terra aqui Estava um montão Está saindo desse buraquinho aqui Está vendo Aquelas formigonas Gente Aí aqui fica cheio de formiga Aí eu vou comprar um veneno Para passar Mas já estou pensando Por causa das cachorras O que é que eu faço Porque tem um pozinho Rosinho Que a pessoa joga assim Aí mata as formigas Enfim Aí vocês viram Então Faxinei aqui tudo Tirei as plantas daqui Porque Eu vi que estava juntando formiga aqui Por causa do canto da parede Que elas ficam Nesses cantos assim Da parede Estava juntando formiga Eu tirei Coloquei todas aqui E também As rosas do deserto Eita menina É tanta É tanta História Em um vídeo só Calma aí Aí as rosas do deserto Gente Eu percebi Que elas estão pegando fungos Fungos Tem algumas praguinhas Sabe Ó Eu acho Porque elas não estão Ó Está vendo Está amarelando Porque Como está inverno O mal está saindo sol Gente Não está saindo muito sol E quando sai sol Ali já é sombra Está vendo Aí passa o resto do dia Na sombra Então elas não estavam pegando O sol Que elas precisam Que elas tem que estar O dia inteiro no sol Gente Rosa do deserto Né Aí eu fui Dos pra cá Novamente Que é pra poder pegar Bastante sol Pra não pegar mais fungos Tá gente Olha Rosa do deserto Na sombra Pega fungo Porque fica úmido Pra elas Ela tem que estar No solzão Assim gente E os fungos Gostam de que? De umidade Então eu vou Mais tarde Quando aqui Fizer sombra Eu vou borrifar A água Com detergente Nelas E vou tirar A metade Dessas folhas As folhas Que tiver amarelada Vocês lembram também Minha gente Daquele monte De mudinha Que eu estava De rosa deserto Olha aqui gente Ó Ó Olha só Bem pequenininha Que linda E está toda saindo Bruto já Aí eu trouxe pra cá Pra pegar sol Também Aqui tem uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Tem sete mudas Aqui de rosa deserto Minha gente Ó E as rosas Estão tudo saindo As rosas deserto Estão tudo saindo rosa Ó Ó Eu coloquei aqui gente Ó Faxinei aqui tudo Ó Limpei Tá vendo? Mas é bom né gente Quando a gente limpa tudo Ó Limpei aqui Estava tudo sujo Ó Graças a Deus Aí essa daqui gente Ó Saiu Na hora que eu estava Limpando aqui Aí saiu Essas duas mudas Eu vou botar na água Gente Eu estou apaixonada Por plantar na água Viu? Menina Vocês não tem noção Tapeta aí Vamos já colocar lá No lugar E é isso Minha gente Eu estou tão feliz Que eu estou conseguindo Cultivar a jiboia amarela Gente Olha Eu encharco Bem de água Aí quando for Daqui a dois Três dias É que eu coloco água De novo Gente Mas mesmo assim Ela cresce muito lenta Ela não cresce igual As outras jiboias Não Essa daqui É uma jiboia Diferente Ela é toda verde Tá vendo? Ela não é a branca E nem aquela outra Essa daqui Não é essa Dessa daqui Eu tenho essa Tenho aquela Tenho várias Dentro de casa Gente Eu sou apaixonada Por jiboia Olha que lindas Aí Essa daqui É diferente Tá vendo? Ela é toda verdinha Bem verde mesmo Que linda Aí aqui Já é outra espécie E também Não é aquela neon Porque a neon Ela é verde Clarinha Aquela verde limão Ela não é ela Eu estou esperando Encher gente Eu coloquei o NPK 10, 10, 10 Aqui ela também Eu estou esperando Ela encher Sabe? Que é para me fazer Muda dela E essa daqui É a branquinha É a verde com branca Coisa mais linda Né minha gente? Ó Mas ela está desenvolvendo Agora que ela está Desenvolvendo Tá vendo? E também gente Eu queria mostrar para vocês Isso aqui ó Gente Olha que linda Uau Espera aí gente Olha só gente Coisa mais linda Da vida Essa samambaia E eu acho O que eu acho Mais lindo dela Gente É o jeito Que ela nasce Com esses espelhinhos Ó Olha aqui Tudo é broto Ó Broto Broto Isso aqui tudo Mas vem folha Gente Teve uma época Antes de eu vir para essa casa Que ela caiu Todas as folhas Por ela mesmo Caiu E eu pensei Que ela ia morrer Né? Meu Deus Eu não acredito Que a minha samambaia vai morrer Mas gente Do nada Eu continuei regando Isso aqui dela secou Todinho Eu continuei regando Gente Continuei regando Aí do nada Assim Quando a gente veio para aqui Para essa casa Ela começou a rebrotar Ó Que linda Olha Que linda Muito linda Né minha gente Nossa Sou apaixonada Né lá Sou muito apaixonada Aí Deixa eu colocar ela de volta No lugar Né Gente Sou apaixonada Pense Ai Ai Opa E essa daqui Fica aqui Pronto E essa daqui Eu vou botar na água Aí agora Ó Que a Aran Tá dormindo Ali debaixo E agora Eu vou só varrer aqui Agora gente Ó Eu vou aproveitar Que o sol Tá fraquinho Né Pra me varrer Aqui Olha Olha Quem já tá Brincando Vocês gostam Né Quando ele aparece Né minha gente Quando os bichando Aparece Olha lá Já tá toda Alegrezinha Minha filha Ó Daqui um dia Tá fazendo Meleca Nas minhas plantas Aí ó Aí ó Gente Eu amo gato Eu acho tão bom Sabe Ter um gatinho Em casa Ó Que a Aran Já percebeu Já veio Essas meninas São ciumenta Vocês são ciumenta Ela tá procurando Ela percebeu Que eu tô brincando Com 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 a gatinha Já veio Xaninho Xaninho Ó É isso Vem aqui Ela pra cá Chegue Vem Ó É isso Minha gente Ó Já estendi roupa Vem Isso Falta passar o pano E vou varrer ali atrás Porque eu tenho certeza A dona Joyce Não varreu Mas vou varrer Gente Ali atrás Vou limpar Esse rack Também Vem Vem book Vem Vamos Vem Tô Vem As Vem É Vem 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 É, gente, cheio de terra 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 Cheio de terra